As lavadoras, vídeo 85 Comecei pela BWK, não é porque eu preferi não, mas olha o jeito que ela tá Coitado, ó, tá morrendo Legal a aparência do batedor, e daqui? Meu Deus, a aparência ficou muito legal Daqui que tá mais legal Se eu desativar o flash ficar chato Ativei e fica legal É porque a roupa tá desbalanceada Ah, eu tô aqui com a lavanderia 2021 Na lavanderia 2021 Ai, BWK-Bose Não gosto de perder esse barulhinho Ela começa a fazer Quando ela tá se entrevugando, ela começa a fazer Eu não aguento esse barulhinho, é muito gostoso Vou ligar aqui É a CW-E13 com os maxi limpeza Aqui tá a maxi economia Ela não é Ligar aqui, eu tô aqui com a BWK-12 21, um, 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 um Vou aqui A BWK-14 A BWK-14 tem um mês de uso só uan 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 vão visualizar ali vão visualizar a bwk 14 a bwk 12 um pouquinho tá fazendo esse barulho porque minha avó tá aqui fazendo ginástica aqui tá a brasil bwk 15 num compre é uma das piores liga aqui ma uan 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 o mateo só quer falar é cara que sem graça nha que chato é cara que sem graça uan 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 ht 60 Oi, tu tá ali. Minha irmã! A bicha ficou toda feliz. Pronto. Melhorou. Tirou a LT60 e pôs ela lá. Aqui tá a Lava Max Eco. Foi água no motor. Encheu até aqui de água. Foi água no motor, ferrou a mecânica. Eu preciso de alguém pra fazer reforma mecânica nele. Aqui tá a LT60. Preciso colocar a vara. Eu preciso colocar molas de suspensão. Trocar o filtro e... E trocar essa parte aqui junto com a tampa. O pai não precisa. Eu preciso fazer limpeza de cesto nela. Essa aqui tá. Precisando de trocar as peças tudo. O gabinete. Gabinete, ó. Tá tudo ferrado. Eu... Eu, quando era pequeno, eu tinha mais ou menos até... Eu era mais ou menos baixinho até aqui, ó. Eu subia num banquinho pra mim ficar vendo. Aí eu sentava cada uma aqui na máquina. Uma vez eu... Aí de tanto eu ficar chacoalhando ela pra cá, pra cá... Ela... Um... Um do... Uma... Uma das varas dela começou a amolecer. Aí eu peguei e falei... Falo... Ferrou agora. BWK12 já vai travar o cesto. Parece a CWL16 totalmente desbalanceada. Tá fazendo barulho dela. Eu tava fazendo aqui agora há pouco. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Porque da... Quando eu cheguei dali, eu tava escutando. Eu não entendi por que ficou isso aqui no painel. A placa. É o plástico. Desligou. Agora é só aguardar. Vai desligar automaticamente. Ela é automática. Aí. Roupas limpas e cheirosas. Eu gosto de deixar a régua de nível desse lado aqui. Que aí quando for por roupa pra bater, só vim aqui na régua de nível e olho. Roupas limpas e cheirosas. Bom, voltando. Pô a Whirlpool. Vamos ver aqui. A Whirlpool. Se dá pra pôr o agitador de FB ou 15. Lembrando que a Whirlpool é 7,5 kg. Eu só encostei a tampa dela, porque depois eu aperto. Porque a tampa dela tem que ficar assim. Aqui 360. Aí aqui tá escrito Whirlpool. 7,5 kg. Eu não pus nessa. Mas eu sim coloquei dispenser pra disfarçar um pouco. É. Eu vou fazer o vídeo dela modificada. Com o agitador da mana NT13B. Se ela emprestar. Que ela não quer me emprestar nem a pau. Aqui tá com o CWT21. Tom, tom, tom. Vão pôr. Vão pôr. Depois vai ser até a suspensão dela. Eu acho que é uma das piores suspensões. É o quê? Ó. Eu que sou 7 kg, eu consigo lidar melhor que você. Né? Eu também. Eu também. Eu só chacoalho o braço. Bastante. Jesus amado, que barulho foi esse? Foi a avó do Matheus ali. A nossa casa tá ali, ó. Aquela partilheira ali. Que triste. Né? A gente dormiu ali ontem. Eu dormi aqui fora. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Essas aqui, as pequenas não dormiram. Essa aqui dormiu. Essa aqui dormiu. E essa aqui. Tem umas que dormiram ali. E outras aqui. Aí, aqui na mana NT9J. Tá com a mecânica da TCL T13. Aquele ciclo lá. O pesado que ela roda um cesto. Um, 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 um. Bem legal esse programa. Aqui tá com a mecânica de uma... De uma... De uma como é que eu falo? Ah, esqueci. Não, porque eu lembrar eu falo. É. Essa é a agitação da FBU 15. Você é frigideira, FBU. Eu sei. Tô sentindo calor aqui fora. Porque ainda mais que é... Que é telha de amianto, fibra de cimento. E eu ainda tô de blusa. Peraí. Deixa a minha blusa aqui. Já vai ter a minha blusa. Uai, maior calor aqui embaixo? Ah. Aqui embaixo da telha? Gente. Ah, vou... Ô, vó, mas é porque a área... A área de serviço aqui é fechada de amianto. É de fio de cimento. Ó, seu celular tava tocando. Tava. Eu disse tava. Ou foi... Ou eu acho que foi impressão minha. Também acho. Eu tô com o esticador surrado aqui, ó. Tá surrado. E é o que que é? Eu que surrei ele. É, você não parava de me sentar uma cacetada, é? Ai, ai. O que foi, amigo? Tô sentindo muito bem. Ah, 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 tchum! Coronavírus, bote as máscaras! Tchum, 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 tchum! LT07 vai pro hospital. Aqui é o hospital. Teste rápido para o Covid-19. Ah, 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 tchum! Positivo! Cara, a LT07 nem vai. Né? A gente vai ver se a gente consegue um esticador igualzinho da... Da... O melhor, a gente vai tentar reformar seu tanque cesto. E colocar um esticador da... 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 Consumar que se limpeza do Venti Diamond, né? É. Aqui, Venti Diamond. Por acaso você voltou a filmar as lavadoras? Que a gente tá na dúvida. Porque a gente viu o episódio 29 e o episódio 30. Deve tá no 31. A gente já tá no 85. Mano. A gente já tá praticamente no 90. Isso mesmo. Eu pareço aquela centrífuga Arno. A Arno Classic é um lixo. Isso vai pra você. Fabricante da Arno burro. É, não presta a centrífuga. A centrífuga Arno Classic. E também é aquele Arno Max. Deu. Muito mal fabricado. Não presta. É. Manda ver, cara. Verdade. Ai! Jesus amado. O celular caiu ali. Aqui, ó. Abasse a placa. Não precisa ficar parado, não. Só não vou fazer na BWK2, porque senão ela liga. Quando a máquina for centrífuga, você só pega ele e faz isso, ó. Se tiver no extra baixo. Faz assim, ó. Extra baixo até o baixo. Pra liberar os... Pra liberar aqui o pressostato. Aí, tipo, se tiver no médio. É... Médio, baixo, médio. Alto. Alto, médio, alto. É legal esse negócio aqui que ela tem, ó. Eu gostei. É uma máquina muito boa. Não, eu disse que foi impressão. Ligar aqui a... A LP21. Vamos ver a LAC16 só com o Wimplay. Essa daqui, ela tem agitador, mas ela tem o Wimplay. É você tirar o agitador, que ela tem o Wimplay. Tipo a LT12, a LAC13. Um A... Um A... Um A... Muito boa. Um... Um... Vou encerrar o vídeo. É. Esse celular não presta. Não tem vídeo. O vídeo dele não suporta. Tem uma hora, é. Menos de 16 minutos, já corta. Diz de... 17, né? Tim! Obrigado.